No meio da manutenção do Bumble Boogie, vamos parar esse vídeo do Bumble Boogie Porque agora a gente tem que dar atenção para as visitas mais do que especiais Meu amigo Wellington, está com uma máquina, a gente vai ter que fazer um tour nessa máquina Mas a gente vai viver eles primeiro, que é muito mais gostoso viver as pessoas Para a gente ter esse contato, depois a gente mostra para vocês aí a máquina Por enquanto a gente só vai viver eles aí, morram de inveja Só para mim, Wellington e a família dele Pera, e nossos vizinhos são muito chiques, eles pediram meu Wi-Fi Eu falei, meu, não tenho, meu Wi-Fi está mais derrubado do que... olha isso Vieram aqui snobar, hein? Não, você viu, gata? Peraí, eu vou virar a câmera para tu ver Você viu uma coisa dessa? Eu vi Vamos, vamos Eles estão pondo uma Starlink aqui no meu quintal Vamos mandar eles embora, filha? Não, manda não, eu vou ter internet de vermelho Vem passar cedo o Wi-Fi Não vai entrar com o portão, vou tchau Caramba, olha isso Eu nunca nem vi isso de perto, ele veio colocar no nosso quintal aqui, ó Eu não vou nem dar atenção para eles, eu vou ficar só na internet agora Ah, é, tudo que tu queria, né? Dá para assistir Netflix, dá para assistir tudo agora, hein? Olha que chique, no nosso quintal uma Starlink A nossa fogueira Fogueira Starlink Starlink de um milhão de dólares Bom, a gente estava numa resenha aqui, mó legal, mas eu tive que interromper Para mostrar para vocês aí Oi? Para chegar a piste e colocar em cima Uma mesinha Uma mesinha Isso não é uma mesa de camping Uma mesa de um milhão de dólares Não é uma mesa de camping Galera, a nossa casa, depois desse Starlink, acho que subiu, sei lá, está valendo agora Uma casa decimal a mais Vou falar Você podia mostrar a nossa Starlink lá Ah, é Eu tenho uma Starlink Uma Starlink Verdade A gente tem Starlink, a gente tem aquela Não, lá, lá Como chama aquela moça? A Alexia Alexia, eu tenho a Alexia também A Alexia sou eu, ela manda e eu faço Agora, a estrela Link Ah, está de noite, não vai dar para ver Mas tem uma anteninha ali, sem vergonha Ali, ó, vou dar um zoom para vocês verem ali, ó Olha ela ali no meio do coqueira ali, ó É a nossa estrela Link Mas e essa bicha aí, está funcionando já? Vamos ver aqui agora O homem da tecnologia Desconectado, está online Pim, pim Gata, eles vieram aqui, comeram pizza e foram embora Só que, ó, eles esqueceram Eles esqueceram Tomamos uma garrafa de vinho Eles esqueceram a Starlink Vai ficar para a gente, será? Vamos por um adesivinho do Brasil Especial E quando ele vier buscar, eu falo Não, essa é minha A tua, não sei onde está, não Esqueceram a Starlink aqui É nossa Prepe, pensa que você está trabalhando Enquanto você está Enquanto você está aí trabalhando Estou trabalhando, estou ganhando carne na boquinha Você não está ganhando Enquanto você está trabalhando Está rolando um churrasco Aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver se essa parada está boa Eita, olha aqui Vamos ver lá fora Aí sim, hein É feio falar de boca cheia, né? Ó Rolando um churrascão Olha aí, hein E o Elio está enjoado, olha Ele falou, não Vou levar a minha churrasqueira Se não, não vai Eu já estou acostumado Para fazer o churrasco, ó Corre aqui, corre aqui, corre aqui Corre aqui, corre aqui Aqui, aqui Aqui, aqui 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 Meu, visita é boa É assim O cara já traz a churrasqueira Traz a carne Faz o churrasco E ainda me serviu carne na boca Enquanto eu estava trabalhando E vocês viram antes que ainda trouxe a internet Ah, é Ainda teve a internet Visita é boa e é assim, né? Eu estou até postando no Instagram Porque agora tem internet Ah, era por causa da internet? Eu vou comprar um Elon Musk também para você Eu já tenho a minha ali, ó Mas vamos mostrar para vocês agora Agora sim As duas famílias reunidas A Samara já brincou montão com a Luna A Luna está até cansada, né gata? Se divertiu aqui com os bonecos da Samara É? É Agora está aqui as duas Se admirando aqui Mal importa isso aqui, ó O cara veio Trouxe tudo Eu não tive trabalho nenhum Nem precisei pegar a carne com a mão, Wellington Na boquinha, né? Na boquinha? Na boquinha O meio de gente Mas o cara entende, ó Porque eu comi a carne e estava boa pra caramba E eu não sou de comer carne Vocês sabem disso E está saindo mais aqui Não para Já choveu Ele trouxe a chuva Não Você trouxe Vai refrescar um pouquinho Está muito calor Mas já parou Deu uma estiada Ainda está nublado Se Deus quiser Vai entrar vento Para a gente velejar E bora curtir nossas famílias aí Que a gente vai levar eles Para conhecer alguns pontos turísticos aqui De Arraial Se Deus quiser Vai dar tudo certo Olá meus amigos E aí mais uma história Que termina Para começar outra Bela visita História de família linda Linda mesmo E vão com Deus É isso aí Brasil especial recebente